TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quarta-feira, dia 5 de setembro. Entra no ar a TV.JUZ, veja os destaques desta edição. CNJ reconhece trabalho realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para pagamento de precatórios referentes às dívidas do Estado e municípios. Isso é fruto de muito esforço da gestão do Tribunal de Justiça, da nossa central de precatórios. Candidatos aprovados no concurso público para cargos do Poder Judiciário podem se inscrever para comarcas diferentes das quais fizeram o registro. É o prazo para eles fazerem a inscrição, que vai do dia 3 ao dia 14 de setembro. E hoje é dia do quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Conselho Nacional de Justiça reconhece o empenho realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o objetivo de zerar os pagamentos de precatórios. Segundo estudos do CNJ, desde 2007, quando foi instalada a Central de Precatórios na Justiça de Mato Grosso, as dívidas do Estado e dos municípios foram reduzidas significativamente. Por isso, o trabalho realizado pela Justiça Estadual é exemplo para todo o país. Pagamento de precatórios está cada vez mais ágil em Mato Grosso. O juiz José Luiz Lindotti explica que o resultado obtido em 2012 já é superior ao conquistado em todo o ano passado. Só nos primeiros oito meses deste ano, foram pagos R$ 117 milhões em precatórios, que são dívidas do Estado decorrente de decisões judiciais. Enquanto isso, em todo o ano passado foram R$ 83 milhões. Nós temos aí um planejamento de uma realização de várias audiências. E com relação ao feito o pagamento de 2010 e 2011, nós iremos planejar o pagamento de 2012, não há uma data definida. Os trabalhos da Central de Precatórios fizeram Mato Grosso ocupar posição de destaque no cenário nacional, como o Estado brasileiro, que está mais próximo de praticamente zerar as dívidas de precatórios de 2010 e 2011. Por meio de cálculos precisos, Mato Grosso conseguiu reduzir uma dívida, antes estimada em R$ 1,2 bilhão, para cerca de R$ 300 milhões. O tribunal tomou medidas de gestões para auditar os cálculos, os valores originais do processo, antes do seu pagamento. Isso aí foi constatado, que havia um processo que já havia sido quitado administrativamente pelo governo. Outros estavam com valores maiores que eu devido em rega, alguns menores, mas em rega geral os valores maiores. Então nós fizemos esse levantamento, recalculando todos os processos e efetivando o pagamento. Em uma cerimônia em Brasília, a presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, elogiou as ações do Poder Judiciário de Mato Grosso. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, participou do evento e disse que a regularização dos precatórios é um fato histórico para o Brasil. Isso é fruto de muito esforço da gestão do Tribunal de Justiça, da nossa central de precatórios, comandada pelo Dr. José Luiz Lindote, juiz de direito, e que é adotando o critério de uma central de precatórios, cujo objetivo é pegar o dinheiro que o Estado é obrigado a nos repassar para quitar precatório. Isso em torno de 12 milhões aproximadamente ao mês, porque é 1,5% da receita corrente líquida do Estado. Segundo o levantamento da central de precatórios, do total da dívida contraída nos últimos dois anos, falta pagar apenas 37 milhões de reais, restando apenas os pagamentos novos de ações impetradas em 2012. Nós podemos dizer que até o mês de outubro, neste mesmo rumo, Mato Grosso estará rigorosamente zerado com seus precatórios. não significa que está zerado com as contas que tem que pagar por ações que foram, que foi vencido o Estado. Mas é que isso tem que ser transformado em precatório, chegar ao Tribunal de Justiça e aí sim ser processado. Judiciário de A a Z Você sabe me dizer o que significa hermenêutica? Não. Não conhece? Não conheço. Nunca vi falar. Você sabe me dizer qual o significado da palavra hermenêutica? Não. Não faço a mínima ideia. Hermenêutica é a maneira que a gente encontra para interpretar uma lei. Hermenêutica é quando a pessoa, por exemplo, um advogado, uma pessoa dando uma palestra sobre uma lei, o advogado tem que aprofundar nos estudos para depois interpretar essa lei. Hermenêutica. Técnica jurídica para assinalar como devem ser interpretadas as leis, a fim de que se tenha delas o exato sentido ou fiel pensamento do legislador. Essa interpretação da lei, ela pode ser constitucional, você vai buscar uma relação dela com a Constituição, ela pode ser literal, o próprio texto frio da lei, e também uma interpretação histórica que você faz da lei. Porque a lei não fala. Quem faz a lei falar é o operador do direito, o juiz que vai interpretá-la. Candidatos aprovados no concurso público para cargos do Poder Judiciário de Mato Grosso podem se inscrever para comarcas diferentes das quais fizeram o registro. Mas para isso, é preciso preencher um requerimento e encaminhar o documento para a gerência setorial de concursos públicos no Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com a diretora de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça, Salma Paiva, ainda existem vagas em várias comarcas do Estado. E por isso, a redistribuição foi necessária. Esse concurso foi realizado em 2008, e ele foi realizado por polos. Sendo assim, ainda existem candidatos que estão aguardando a nomeação. Como também existem comarcas que não têm servidores, nós estamos precisando de servidores. Então, este aproveitamento por polo é para aproveitar esses servidores que estão aguardando a nomeação. No total, 563 candidatos podem optar por outras comarcas. Salma Paiva explica quantas vagas ainda estão disponíveis. São 49 vagas para o cargo de analista, 44 de técnico e 43 de distribuidor. Para confirmar o interesse e atuar fora do local em que havia se inscrito, é preciso preencher o requerimento disponível no edital. É o prazo para eles fazerem a inscrição, que vai do dia 3 ao dia 14 de setembro. E é só escrito, entrada no protocolo. E também uma coisa interessante para falar é que o candidato pode se inscrever para quantas comarcas ele quiser, não tem limitação. É importante lembrar que durante o período de estágio probatório, nenhuma movimentação interna entre as comarcas é permitida. No período de 3 anos, durante o estágio probatório, não pode ter nenhuma movimentação interna. TV.Jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho